O que aconteceu nos Estados Unidos? Um ladrão foi preso porque deixou digitais na massinha de modelar. Devia estar roubando lanche de criança, né? Não sei. Isso assim, deixou a digital na massinha de modelar. Que erro infantil, não? Já temos uma foto do criminoso aí. Tá aí. A Prefeitura de Três Corações abriu um edital pra comprar caixões pra gordos baleia, ó. Serviço Funerário Adulto Especial Gordo Baleia. Põe de novo, quanto que tá? Quanto que tá? R$ 1.200? Vai a dica aí, Diguinho. Tá na hora, hein? Agora? Não tem mais desculpa, hein? Tá bem em conta. O que você tá fazendo aí? O que você tá fazendo? Tô jogando um jogo. Chama-pega, otário. Você foi o primeiro. O Quem Humano é tão brincalhão. Aliás, falando em Quem Humano, eu já liguei pra Londres, tá bom? Já liguei pra Londres. E, não essa quarta, a outra, o verdadeiro Quem Humano do Brasil estará aqui no programa. O verdadeiro sonho, eu tiro os de recalque nele. E aí, pyjô, pyjô, pyjô.